Bom dia, meus amigos. Deus abençoe a vida de vocês. Neste sábado pela manhã, eu peço para que o Espírito Santo possa vir e fortalecer você. Meu Deus, em nome de Jesus, fortaleça a vida dessa pessoa que está agora tendo acesso a este vídeo, a esta mensagem. Ó Deus querido, faça com que a fraqueza dessa pessoa se torne a força dela porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu peço a tua bênção sobre essa pessoa tão querida e tão amada. Ó Deus, só o Senhor sabe do que de fato essa pessoa necessita. Então agora venha de encontro a cada necessidade e transforma tudo para a glória do teu nome, no nome do teu Filho Jesus. Amém, gente? Eu já declaro essa palavra sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, para quem não me conhece. Sou o pastor André Luiz. Tenho a honra de ministrar ao Senhor, de orar tendo você junto comigo. E eu tenho também o prazer de ser o seu intercessor, de poder orar pela sua vida, de me colocar na brecha pelas suas necessidades. Portanto, coloque aqui nos comentários os seus pedidos de oração, porque eu estou aqui é para orar por você. Amém, gente? Amanhã de sábado, o nosso tempo aqui é sempre um pouco mais breve. Mas eu quero aproveitar esse momento para orar pela tua vida. Gente, a importância, né? A Bíblia fala em Efésios 6,10 Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Existe, queridos, essa necessidade de todos nós. Nós precisamos do fortalecimento. Nós precisamos nos tornar fortes. Mas essa força, gente, ela vem somente de Deus. Quantas vezes você já se encontrou em momentos de debilidade? Momentos onde você se sentiu em situação... Você se sentiu, não. Na verdade, você se deparou com situações de fraqueza na tua vida. Eu já, queridos, por diversas vezes, eu pude constatar... São coisas que a gente não fala pra ninguém, mas que nós temos ciência. Constatei que eu estava fraco espiritualmente, fraco emocionalmente, né? E isso é um grande perigo. Nós precisamos desse fortalecimento. Nós precisamos, queridos, buscar o fortalecimento espiritual. E existem diversas formas de fazermos isso. Mas a forma número um, pessoal, para que sejamos fortes... Sabe qual é? É quando nós nos dedicamos à oração. Então, quando você tem um contato diário com Deus, quando você se encontra com Deus todos os dias, não tem como você caminhar em fraqueza. Porque não dá nem tempo. Quando você começa a ficar, se sentir ali vazio, vazia, e você vem para a presença de Deus, ainda que seja por um tempo pequeno, você é renovado, é renovada. Tem pessoas que passam semanas longe de Deus. Longe da oração, do aposento da oração, do quarto da oração. E elas começam a perceber, queridos, as suas energias espirituais escapando pelas mãos. É um grande perigo. Nós somos chamados a estar aí no mundo, a ter contato com pessoas. O tempo todo você está ministrando pessoas. Por exemplo, gente, eu estou aqui com vocês hoje, ministrando, né? Estou aqui diariamente, seis da manhã, dez e meia da noite. E todas as vezes que eu oro aqui por vocês, eu saio extremamente cansado, sabiam disso? E é uma coisa realmente inexplicável e sobrenatural. Porque, pessoal, eu sou um homem que faço atividade física, sabia? Eu pratico corrida, eu faço musculação, eu tento me cuidar, eu gosto desse tipo de coisa. E eu tenho energia, pessoal. Claro, não sou um atleta, né? Mas, para a minha idade, eu não estou muito para trás, não. Estou bem, graças a Deus. Mas, gente, muitas vezes, um período aqui de dez minutos, orando com vocês, o que que acontece? Eu entro no mundo espiritual e eu saio daqui cansado, desgastado, sabia disso? O que eu estou fazendo aqui, pessoal, não é uma simples apresentação num canal do YouTube, na internet, como muitos fazem, e realmente é bacana. É muito legal se colocar de frente para as câmeras e interagir com as pessoas. É um privilégio, é uma grande honra ser um YouTuber. ter pessoas que diariamente nos assistem. Mas, queridos, no meu caso, não é isso. Existe algo espiritual. Eu estou aqui, queridos, debaixo do poder de Deus, debaixo de uma unção. Quando eu entro aqui em oração com vocês, eu me coloco na brecha, eu me coloco no mundo espiritual. E, muitas vezes, eu acabo entrando no teu ambiente espiritual. Eu compro a tua briga. E isso faz com que eu fique desgastado. Entende? Agora, imagina se eu não tiver todos os dias um tempo com Deus. Meus irmãos, eu não vou dar conta. Mas, então, é isso. Eu quero te incentivar todos os dias. Esse contato diário com Deus. É claro, pode começar aqui no canal. Mas você precisa, no mínimo, vir aqui no canal todo dia. Ter esse tempo de oração. Parar diante de Deus. E quando você faz isso, quando você consegue se organizar, apesar de todas as suas atividades, eu tenho certeza que você é uma pessoa super ocupada, afinal de contas, nós vivemos em dias onde é difícil achar alguém que não esteja ocupado, né? Todos nós estamos atarefados, fazendo muitas coisas. Mas quando nós conseguimos parar tudo, gente, é igual um celular. Hoje nós usamos o celular, os nossos smartphones, pra tudo. O celular, hoje, por meio dele, você tem ali o teu banco, você paga as suas contas, você resolve a sua vida na palma das tuas mãos. Agora, o que acontece? Você, às vezes, precisa deixar ele uma noite toda carregando na tomada, ou algumas horas, sem usar ele, para que ele possa carregar as energias. É assim conosco, pessoal. E as nossas energias espirituais são carregadas quando nós paramos para ter um tempo na presença de Deus. Então, acontece o que eu acabei de dizer, Efésios 6, 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém, gente? Então, é isso. Eu queria só incentivar você a continuar fazendo. Sabadão. Queridos, eu vou orar aqui por vocês, né? Por favor, já coloquem nos comentários os pedidos de oração. Peço para que você também ore pela minha vida, pela vida do pastor André, todos os dias. Pode colocar diante de Deus minha vida, minha família, minha saúde. Viu, gente? E é uma honra, uma benção mesmo estar com vocês. Eu estou ainda com a minha garganta melhorando, faz parte, né? Tomou um pouquinho de água aqui, pessoal. Dá uma hidratadinha. Beba água, tá? Você também. Beba bastante água. Mas amém, né, gente? Que legal ter... Eu tenho uma aliança com a tua vida. Tem sido legal. Eu tenho feito aqui novas amizades todos os dias. E vocês são uma benção, ok? Vamos orar, então? Fecha aí os teus olhos, se você pode. Se você estiver aí trabalhando, dirigindo, enfim, né? Participa da forma como você pode. Mas se você puder agora dar uma desligada de tudo enquanto eu oro, concorde comigo nessa oração. Na medida em que eu vou colocando a minha vida diante de Deus, você faça o mesmo aí. Pai querido, eu te busco aqui nessa manhã. Oh, meu Deus, eu estou aqui por tua causa. Pai, eu estou aqui porque eu te amo antes de tudo. Eu estou aqui, meu Deus, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Oh, Espírito Santo, eu estou aqui porque não há ninguém como tu. Não há uma pessoa mais importante do que o Senhor nas nossas vidas. O Senhor é o nosso tudo, o nosso amor maior. Espírito Santo, eu te peço, venha, me encha nesse momento. Tua palavra diz que eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Me fortaleça agora, Espírito Santo. Fortaleça, vem, me enche. Encha. Espírito Santo, governe a minha alma, as minhas emoções, o meu físico. Eu te peço agora no nome de Jesus. Faça isso com essa pessoa que está aqui comigo agora. Revista-nos com toda a tua armadura, oh Deus, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Oh, meu Deus, eu quero colocar nas tuas mãos, diante de ti, a minha vida, as nossas vidas. peço para que o Senhor se manifeste em nosso favor. Oh, meu Deus, agora, abençoa-nos. Ordena os anjos em nosso favor. Os espíritos ministradores que servem os que vão herdar a salvação. Guarda, coloca anjos aqui, oh, Pai, me guardando, guardando cada detalhe da minha vida. ordena anjos guardando essa pessoa, cuidando de cada detalhe da vida dela. Abençoe, Senhor, o marido dessa mulher, a esposa desse homem, os filhos dessa família, cada filho, cada criança. Abençoe os netos. Oh, Deus, abençoe essa mulher que está aqui comigo e que se sente tão sozinha. Oh, Pai, cuida, proteja, venha trazer, oh, Deus, o senso de segurança no nome de Jesus. Abra as portas que essa pessoa necessita. Abençoe, oh, Deus, a vida financeira em nome de Jesus. Abençoe os teus filhos. E Espírito Santo querido, pega pela mão e conduza para o caminho, para o lugar que o Senhor sabe que precisamos ir. Te amamos, te adoramos nessa manhã, pedimos, abençoe o nosso dia, abençoe o nosso sábado no nome de Jesus. Amém, gente? Se você concorda com essa oração, diga aí amém. Diga aí, tá? Coloca nos comentários aqui os seus pedidos de oração, tá joia? Pessoal, deixa uma curtida no vídeo que vai ajudar demais. Se você quiser deixar uma oferta de honra no canal, na descrição do vídeo tem a forma como você pode fazer, tá joia? Ama a sua vida, vou ficando por aqui, espero você, se você puder, mais tarde, dez e meia da noite, eu tô de novo aqui, tá joia? Teve uma fonte de iluminação minha aqui que apagou, mas não tem problema, ficou bom mesmo assim. Ama a tua vida, Deus te abençoe, até mais.